Fala aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fonsies Gamers E hoje galerinha eu tô tendo pra vocês mais um vídeo de tutoriais E hoje galerinha eu tô tendo pra vocês um tutorial, sabe, dois tutoriais em um vídeo, tá galera? Eu vou fazer em um vídeo, por quê? Porque, bem... se eu fazer dois, a minha internet pode ficar lenta, né? Que a maioria, quando eu posto dois vídeos, a minha internet fica lenta, então eu não quero que aconteça isso, né? Então, bora aqui pro vídeo, né? Eu vou ensinar pra vocês como botar o óculosinho do Thunderfua, que é... Eu vou deixar aqui... que o nome vai ser... como fala? Óculos da zoeira, que eu não sei escrever Thunderfua, né? Vai aparecer em 3, 2, 1 Aê! Só que vai desaparecer em 3, 2, 1 e... Pô! Saiu, né? E agora... e depois eu vou ensinar pra vocês como botar a tela preta e branca Vai ficar em 3, 2, 1 e... Viu, galera? Mano, que negócio louco, parece que eu tô nos anos que inventaram televisão, né? Mas bora logo pro vídeo, né? Sai daí tela preta e branca, pelo amor de Deus! Aê, saiu! Agora, vocês vão precisar de 3 aplicativos O Pocket Director, esse daqui O Video Show E o Airazer E também, vocês vão precisar do aplicativo Que eu esqueci aqui Que é o seu navegador Que é o... É... como chama? Eu esqueci como chama, peraí É... Google Chrome, galera Vocês vão vir aqui no Chrome Vou abrir ele Vão vir e vão pesquisar aqui um negócio Peraí Óculos do Minecraft PE Galera, vocês vão pesquisar isso Mostrando as imagens que correspondem à solicitação Isso mesmo Agora, vocês vão vir aqui em imagens E vão procurar essa imagem aqui, ó Essa imagem aqui, ó Aqui, peraí Aqui, ó Eita Warta Não quero ir pra YouTube, não Né? Não quero ir pra YouTube, não Mano Galera, desculpa Pelo amor Aqui Pera Aqui Vocês vão pressionar em cima dele Vão vir aqui em fazer download da imagem Mas se aparecer uma mensagem embaixo aí da sua tela Vocês vão botar bem... Em... É... Criar novo arquivo Tá, galera? Que então vai direitinho Então, depois de vocês terem feito o download Vocês vão vir em... Vão vir em... Vão abrir ele, né? Vão vir em... Vão vir em load a ponto Aqui E vocês vão vir nesse óculosinho que vocês fizeram download, né? Vocês vão dar uma aproximada aqui, ó Vão dar uma aproximada Vão vir em done Vão vir em alto Vão deixar em 50% Vão vir em done E vão vir aqui nesse doizinho E vão em salve Só que eu já tenho Um óculos Que eu já fiz esse processo Então, bora, né? Agora a gente vai ir pro nosso Video show, galera Galera Ai... Mano, aí Desculpa pela demora, galera Mas... É tudo pela minha internet, tá? Desculpa aí Bom Vocês vão vir em um vídeo Eu vou vir nesse daqui Vou vir em começar Vou deixar ele pausado Vão vir em edição pro Vão vir em adesivo Pera aí Adesivo Vão vir aqui Nesse maisinho Vão vir na câmera E nessa fotinha aqui Que é a galeria Aqui E vão vir no óculos que vocês fizeram, né? Tá bom Vocês vão vir no ok E vão aumentar O óculos, né? Aqui, ó Aqui, ó Então vocês podem deixar o tempo aí Só que Vocês vão ter que deixar Tipo Duas vezes O negócio aqui Se vocês quiserem deixar O óculos em permanente Aí No negócio Vamos dar um ok aqui Aqui, ó Vocês vão vir aqui No ladinho Vão vir aqui Pera aí Em salvar Galeria Salvar Mano, que bagulho Que demora Então vocês vão vir aqui Em modo rápido Só que eu não quero fazer Então bora, né? Agora eu vou ensinar Pra vocês Como fazer Aqui O negócio Da tela Preta e branca Vocês vão vir aqui No PowerDirector No PowerDirector Eu só preciso de um aplicativo Tá, galera? Que é ele próprio, né? Vocês vão vir aqui Né? Pra vir Um novo vídeo Eu vou botar um nome Vou botar Testando Testando Opa Testando Pronto Ok Vocês também podem deixar Sem nenhum nome, né? Então Vocês vão vir Em um vídeo Aí de vocês Eu vou pegar aqui Cadê? Pera aí Vamos vir aqui Naquele mesmo Pera aí Que Que esse Vamos vir no maisinho Vamos vir nesse play Aqui em cima Aqui tá O tutorial Pera aí Aqui Pronto Vou abaixar aqui o som Porque pode ir Pera aí Vou abaixar aqui O som Pra não ficar aquela barulheira Tá, galera? Então Vocês vão apertar nele Vai aparecer outro tutorial Pera aí Não, velho Não Fiz merda Pera aí Mano Que droga Eu fiz aqui Pera aí Mano Volta Ai galera Pera aí Eu tenho que fazer outra vez Pera aí Galera Vamos vir aqui Nesse negocinho Aqui do lado Eu vou deixar um circulozinho Aí Pra vocês verem E pronto Já vai tá assim Então vocês Vem aqui Em outro Se vocês quiserem Deixar só uma parte Preto e branco Ou se vocês quiserem Ou se vocês quiserem Toda parte Deixem assim mesmo Mas se vocês quiserem Uma parte preta e branco Só uma parte Vocês vêm de novo aqui E pronto Vem aqui no meio Pera aí Opa E Eita Preola Caraca Velho Meu irmão E O negócio dele Pera aí Vamos ver aqui Pera aí Não Caraca velho Não Sério Sério Galera Desculpa Desculpa Mesmo 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 Só que eu tô esquecendo Aqui do bagulho Ai mano Que bagulho louco Pera aí Pera Aqui galera Vocês vão vir aqui Nesse FX E vão vir Nesse negocinho Aqui Dessa florzinha E pronto Galera Finalmente Eu tô terminando Aqui O vídeo Aqui ó Viu galera Viu galera Então Vocês virem Aqui Ó Vão vir Salve project Pera aí Não Vocês vão vir Produzer vídeo Tô doidão aqui Vão vir Salve Tô galeria Galeria Vão em Produzer Vão vir no X E vai ficar Carregando Galera Nossa Tá carregando Rápido pra caramba Só que eu não quero O vídeo Mas Galera O vídeo vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Deixem um like Se vocês não gostaram Do vídeo Também Deixem um like Que apoia o canal Se inscrevam Se vocês ainda Não são inscritos E mano Desculpa aí Pela demora Desse vídeo E até o outro episódio Super Hyper Master Sônico Valeu Fui Tchau Tchau